Frequentemente vemos diversos mágicos realizando truques cada vez mais ousados. E não é novidade que alguns desses truques deram muito, mas muito errado. Como por exemplo o Houdini, que acabou perdendo a vida em uma de suas apresentações. Hoje nós vamos ver 5 truques de mágica que acabaram mal. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Lauren Jason era um famoso mágico americano conhecido pelo seu truque no barril. O truque consistia em entrar em um barril de água ou leite e tentar sair antes de se afogar. Em 1930, infelizmente as coisas não saíram como planejado. Durante uma de suas apresentações, Jason não conseguiu sair do barril e morreu afogado. Um programa de televisão polonês teve a brilhante ideia de chamar um mágico para entreter o público e os apresentadores. E o que parecia ser um simples truque, deu totalmente errado. O truque era tão doido quanto brincar de roleta russa. Você não deve estar entendendo nada, né? Mas espera aí que você já vai entender. O mágico coloca um enorme prego em um dos sacos. E a ideia é dar uma palmada com tudo e ter a sorte de não pegar o saco com o prego. Apesar do mágico parecer saber o que fazia, aparentemente ele se confundiu e pegou a mão da apresentadora, pressionando assim o saco errado. E é claro, o resultado não poderia ser diferente. A apresentadora teve a sua mão perfurada. E como o programa era ao vivo, ele foi interrompido imediatamente. Um canadense chamado Brian foi em um show de talento demonstrar as suas habilidades como mágico. Ele iniciou sua apresentação engolindo uma flecha. Até aí tudo bem, vários mágicos fazem isso. Porém, na continuidade do truque, ele engole uma haste de metal. E sua ajudante tem que acertar um alvo que fica na ponta dela. Ah, e detalhe, ela tem que acertar com uma flecha pegando fogo. Porém, ninguém imaginava que a pontaria da ajudante seria tão ruim assim. Ao lançar a flecha, ela acabou acertando o pescoço do mágico. Que apesar do susto, sobreviveu e passa bem. Ser enterrado vivo é um dos truques mais antigos e mais perigosos da história. Exige muita habilidade e preparo do mágico. A mágica consiste em ser colocada em uma caixa de acrílico e ser coberto com terra e cimento. Alguns truques consistem em utilizar somente terra e outros só cimento. Além do peso absurdo sobre a caixa, tem a questão do oxigênio. Que essa, meus amigos, é uma questão fundamental para decidir quem vive e quem morre nesse truque. E é então que o mágico teve a ideia de replicar esse truque em comemoração ao aniversário de morte do Rudine. E é claro, meus amigos, para estar nessa lista, o pior aconteceu. A caixa de acrílico cedeu e o mágico ficou completamente soterrado. Felizmente havia uma equipe de suporte ali, que conseguiu tirar o mágico lá de baixo com vida. E o cara foi comemorar o aniversário de morte do Rudine. E quase que não comemora mais o próprio aniversário de nenhum ano mais. Outro acontecimento tenso foi a apresentação desse mágico que aconteceu em uma praça. O mágico que está em cima do baú pede para uma jovem lançar uma tocha para ele. E ele pega normalmente, até aí tudo bem. Em seguida ele decide dificultar um pouco mais as coisas. E pede para ela lançar uma espada. Infelizmente os cálculos do mágico não foram tão corretos assim. E ele acaba se cortando feio. E apesar do ocorrido, ele finalizou a apresentação como se nada houvesse acontecido. Bom, com esse vídeo dá para tirar aqui. O máximo que dá para a gente fazer é brincar com umas cartinhas ali. Sumir uma moeda, aparecer em outro lugar. Cuidado com o lugar que ela vai aparecer, mas tudo bem. Então vamos ficar só nisso mesmo que não corre perigo nenhum. E esse vídeo vai ficando por aqui, não esqueça de deixar um gostei, deixar um comentário aqui embaixo. E caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo que sai toda semana aqui, beleza? Então um abraço e até o próximo vídeo.